Hello, amores! Quando eu gravei na loja, não tinha chegado esses modelos, então tem esses modelos de renda A55 e esse modelo de alcinha A60, tá? Do M ao G, então não tá nesse vídeo porque não tinha chegado ainda. Tem mais cores também, é só chamar MG Modas. Bora lá ver o vídeo de hoje! Hello, amores! Estou aqui na MG Modas. Chegou esse modelo aí, ó, novo, tá mostrando pra vocês. Macacão de R$55 no atacado, tá? R$55 no atacado, mas eles têm modelos, né? Mas em conta também, depende do modelo. Tem três, aquele, por exemplo, de pôr a 3 por 100, tá? Tem um, tem cada peça, tem um preço. Vou passando aqui pra vocês. As meninas vão me atender pra gente poder passar o precinho aí no vídeo, né? Pra vocês têm longo. Esse longo assim tá quanto? R$60? Ó, R$60. Lembrando, gente, atacado, tá? Ó, tem pecinhas a partir de R$35 no atacado. A partir, tá? Macacão tá R$55? R$55. 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 Tem outros modelos também. Tem assim, esse é vestido, né? Macaquinho. Macaquinho? Esse tá quanto mesmo? R$40. R$40. Lembrando, algumas peças eles têm G, né? Outras são tamanhos únicos, então vocês têm que vir na loja e perguntar, tá? Esses modelos aqui foram aqueles que eu mostrei no começo do vídeo, a novidade. Eu vou ver se eu encontro fotinho aí pra pôr pra vocês. Esse tá quanto mesmo? R$55. R$55, ó. Então ele tem alcinha, tá? Com bojo. Eu vou ver se eu encontro a foto na modelo pra colocar aí pra vocês. Ele tem uns shortinhos embaixo forradinho, ó. E ele vem assim com a fenda aberta. Ele é MG ou é tamanho único? MG, ó. Tem várias estampas. Tem com fundo azul, fundo preto também que tá bem bonito. Assim com rosê. Tem assim, né? Ó, floral com rosa pink. Ele tá vestindo até o G. O material que vocês me pedem ali. Fala o material. É viscose, né, gente? Viscose, tá? Vou ver se eu encontro a fotinho e coloco aí pra vocês. Também de novidade essa semana vai ter esses vestidinhos aqui. Vou colocar a fotinho aí se eu encontrar pra vocês, tá? Eles têm bojo e o material também é viscose, tá? E ele tem o elastano aqui, ó, na cintura. Que vai ficar bem acinturado, bem bonita a peça em vocês. E tem forro também, tá? Então, o legal é que não vai ficar transparente a peça em vocês. Ele tem diversas cores disponíveis. É claro que pode ser que acabe. Então, vocês têm que fazer o pedido logo. Que a MG Modas envia a partir de 300, acima de 300, né? Ou através do canal Destaque que tá no Play Store. Vocês vão lá, baixam e se informam, tá? Tem disponível em sete, seis cores, né? Cinco cores. Cinco cores disponíveis. E entre em contato, que pode ser que a cor que você quer acabe logo. Deixa eu até aproveitar e mostrar o cartãozinho pra vocês. Eu estou gravando aqui na loja 3209. Lembrando, a MG Modas tem duas lojas aqui dentro da Galeria Pajé do Brás, no terceiro andar. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato através desses telefones ou do Instagram, tá? Que eles esclarecem pra vocês. Eles enviam pra todo o Brasil acima de 300 reais. Li, mas eu quero ir direto na loja comprar acima de quatro ou seis peças. Quatro pecinhas já saem no atacado aqui na loja, tá? Se for no varejo, tem acréscimo. Os preços que nós estamos passando é no atacado, tá bom? Esses aqui são macaquinhos. É isso, né? Ó. De alcinha, tá? Deixa eu mostrar atrás. Olha lá, ó. Como é que ele fica com as costas. As costas, a costa nua, tá? Ele é de viscose. Tem forro também, tá? Que eu sei que vocês ficam preocupados. Li, vai ficar transparente? Não, não vai porque eles têm forro, ó. E aí, e o tamanho? Eles são MG. MG também, ó. M e G. Alguma coisa, às vezes a MG Modas traz GG. Pergunta, né? Alguma coisa eles trazem. Então, de repente, li, mas eu visto GG. Tem pra mim? Pergunta pra eles quais peças eles têm no GG. Que com certeza eles vão mandar aí na galeria pra vocês a foto, tá? Nesse modelo aqui tem várias cores e estampas. Quanto tá saindo mesmo? Esse é... 35. 35 no atacado. Eu vou passar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tem assim, 3 por 100, que é ciganinha. Esse é mullet. O mullet tá quanto? 55. 55 tem outras cores também. Esses aqui são todos até o G ou não? Alguma coisa tem até o GG? Esse até o GG. Esse aqui. Tá. Esse é MG. Olha lá, ó. Esse MG. Alguma coisa tem no GG. Eu vou passando aqui pra mostrar pra vocês. Esse é macacão, né? 55, não? 55. E o do lado azul também? Todos são 55, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês. Quer ver foto ali? Eu quero ver como é que fica na modelo. Corre lá no Instagram, que tem fotinho pra vocês. Eles estão sempre atualizando. Um exemplo. Ali tem GG? Tem. Esse pretinho aqui é GG, tá? Ele é longo. 55 no atacado. Se for no varejo, sobe 5 reais por peça? Sobe 5 reais por peça. Daqui acabou as novidades? Sim. Ou tem mais alguma coisa que você quer me mostrar? Tem novidades. Tá. Então, a gente vai lá na outra loja e mostra lá. Vamos correr. Eu vou até mostrar o percurso pra vocês, ó. Saiu da loja 3209. Já encontra a outra loja aqui, ó. Do lado, gente. Bem pertinho, ó. Na frente da Nego Biju. Tá? Então, eu vou gravar aqui também pra vocês, ó. MG Modas. Em breve, eles vão colocar a fachada lá pra vocês, tá? Aqui, na loja 3209 e 3238, vocês encontram macacão também. Muita calça. Que calça lá não tem? Aqui tem calça. Tem saias a partir de 20. Bores de 25. Muito modelo de calça pra vocês, tá? Então, na loja 32, 38 e 3209. Jardineira, conjuntinho, macaquinho, muitas calças na loja 32, 38 e 3209. Eu vou mostrar as novidades daqui também pra vocês, tá bom? Ó, amores. Enquanto as meninas separam as novidades da semana, eu quero mostrar pra vocês que também na loja 32, 38 e 32, 39. Tem várias opções. Macaquinho de 40, vestidinho assim, ó. Bem bonito, 40. Jardineira, 30. Conjuntinho tie-dye, 3 por 100. Ó que bonito esse daqui. Uau, bem bonito, ó. Tem vestidos 3 por 100. Tem as calças que as meninas estão pegando pra me mostrar também. Quero mostrar esse canelado aqui, ó. Pras meninas que estão procurando. Ali eu vou ter um almoço aí na empresa de final de ano. Quero um look mais comportadinho. Tem assim canelado também, ó. Que tá bem bonito. Gente, tem uma infinidade de opções na MG Modas, tá? Eu quero ver calça ali. Tem calças também. A gente vai mostrar modelos aí pra vocês. Calças, é... Tem ali, ó. De bengaline. Tem calça flare. Tem com cirrê. Tem aquela que a gente mostrou na semana passada, se eu não me engano. Dá uma olhada que já tem vídeo aí no canal. Todos os preços já tem vídeo disponível aí pra vocês mostrando, tá? A gente tá vindo toda semana mostrar as novidades. Olha esse de Poá. Que coisa mais linda. O de Poá é quanto mesmo? Esse 35. 35 no atacado. MG, né? Ah, tamanho único, tá? Então, a maioria das peças são em viscose dos vestidos. E aí a gente vai mostrando aí no decorrer, né? Do mês. Todas as novidades. Li, a MG Modas entrega? Entrega pra todo o Brasil. Acima de 300 reais em compras. Vocês já recebem. Ou através ali, ó. Do canal Destaque. Que vocês podem baixar no Play Store. Dá uma olhada lá pra vocês entenderem como que funciona, tá bom? Fica aí no vídeo que a gente vai mostrar as novidades daqui da loja 32, 38 e 32, 09. A jardineira. Gente, então tem a jardineira, tá? Atacado 30 reais. Tem várias estampas. Vou começar mostrando pela preta. Ela é em bengaline, né meninas? Ó, em bengaline. Bengaline é aquele tecido que ele dá uma cedida um pouco, tá? Pra vocês que não entendem muito aí de material. Então, quando a gente fala que é em viscose, é aquele tecido que não estica, tá bom, gente? Ó, ele tem botão. Ó. Bem bonita. E aí, ela vai ter no preto, no rosinha bebê. Tem assim, que é um tom meio caramelo também, que tá super em alta. O marsala também. E esse tom que ganhou meu coração. Olha, bem moderno, bem bonito. Tem assim, né? Os botõezinhos. E esse é tamanho único, meninas? Esse tem TMG. Ah, tá. Então, tem até o G. Quer ver como é que fica a foto na modelo? Corre lá no Instagram. Que eles estão sempre postando fotinhos, tá, gente? Ó, esse é shortinhos. Ah, é importante falar, gente. Esse primeiro que eu mostrei é saia, tá? E esse daqui é de shortinhos. É o mesmo material. É bengaline, tá? Então, ele cede aí. Veste super bem. Eu amo tecido bengaline, que veste muito bem. Ele assenta no corpo e fica muito bonito, ó. Então, esse daqui tem em diversas cores lisas aí pra vocês. E qual que é o valor, meninas? Esse tá 3 por 100. 3 por 100 vestindo até o G. P, M e G, tá? Então, tem no rosê, tem no marsala, no preto, no verde musgo e no caramelo. Tá bom? 3 por 100. Tá muito bom o preço. Tem mais alguma novidade, meninas? Tem? Legal. Ó, deixa elas com calma ali pegar. Vou mostrando aí pra vocês que eu sei que vocês querem sempre estar de olho, né? Li, manda as novidades. Eu posto aí o vídeo, vocês ficam doidinha. Fala material, gente. Eu tô me policiando pra falar o material das peças que vocês me pedem. Eu leio sempre os comentários. Eu vejo que vocês pedem. Esse daqui tá vestindo até que tamanho? É o 44. Olha, gente, o tamanho dele é bom também. Olha aqui. As meninas me pedem li. Eu só encontro tamanho único no Brás. Gente, a MG Modas tem alguma peça ou outra, igual eu falei na outra loja deles, tem até o GG. Esse é até o 44, só que ele é bem grandinho, ó. Tá? Então pode comprar sem medo que vai servir aí em vocês. Ele tem um detalhe aqui, né, no busto. Ele é de amarrar com as costas nuas, ó. Com detalhe. Eu vou ver se eu acho a fotinho pra colocar pra vocês. É macacão em viscose, tá, gente? Ai, olha assim, gente, com cor única, ó. Laranja, bem bonita. Agora tá chegando o final do ano. Olha lá, ele tem zíper. Elástico na cintura, na parte de trás, né? Ó, e ele é tipo um pantalona, né, meninas, ó. Bem elegante, bem bonito. Festa de final de ano. Olha o vermelho também, que lindo. Festa do ano chegando aí, ó. Final de ano. E outra coisa, vou voltar a falar do tamanho, ó. Ele é bem grandinho, ó. Veste um 44 tranquilo, tá? Pode comprar sem medo. Eu sei que vocês ficam com medo ali, mas se chegar, será que vai servir? Gente, vai, porque o tamanho dele aí tá bem legal. Ó, meninas, esse verdinho, vou mostrar pra vocês as estampas que tem disponíveis. Ele tem um babadinho assim, ó, na vertical, bem bonito. Olha as estampas. Que graça. R$40,00 no atacado, né, meninas? Lembrando, atacado na loja, quatro peças pra envio acima de R$300,00. Li, mas eu quero ir na loja, eu quero comprar uma peça só. Eu posso? Pode, mas tem um acréscimo de R$5,00 por peça, né, meninas? Ó, R$5,00. Esse aqui também, o tamanho parece que tá bem legal. Ele veste até que tamanho? R$42,00. R$42,00. Ó, gente, pra vocês terem noção do tamanho, tá? Ó, vem com regulador na alça. Vem com bojo também, que vocês podem usar aí sem sutiã. Se vocês quiserem. Ó, as costas dele com zíper. E o tecido, eu não sei que tecido que é, mas ele lembra muito um crepe, eu acho. Acho que é crepe, não é? Ele lembra um crepe. É, ele é crepe. Lembra não, ele é crepe. Gente, eu achei lindo esse modelo. Ó, bem bonito. E ele tem assim, ó, um cintinho pra vocês colocarem na cintura e deixar acinturado. Olha que lindo. Amei. Eu acho que esse tem fotinho no Instagram. Se eu não me engano, eu vi. Então, eu vou postar aí pra vocês, ó. O tamanho tá bem legal também, que eu sei que vocês querem, né? Saber, Li, serve. Eu leio tudo, gente. Tô só de olho nos comentários de vocês falando. Li, traz loja pra gente que vista realmente aí um G, porque chega na casa de vocês, não serve. Aqui, serve mesmo, ó. Pode ver que ele é bem grandinho. E as estampas estão maravilhosas. Olha esse, assim, ó, com um tom azul, bem bonito. Quarenta reais, né, meninas? Quarenta reais atacado. Tá bom? Ó, então, vou passar aqui de novo, mostrando. Gostou de alguma peça? Entre em contato com as meninas, que eu mostrei o cartãozinho no começo do vídeo. Li, quero ir pessoalmente. Galeria Pajé do Brás, terceiro andar, loja 32, 39, 32, 09, 32, 38. É tudo bem pertinho. Vocês viram que eu mostrei o tour? Como é que chega? Gente, é super tranquilo. Quer vir de elevador? Vai sair praticamente do lado da loja. É bem pertinho, tá bom? De segunda a sábado, eles estão aqui. Corre que tá chegando o final de ano. O pessoal quer vender roupa e ganhar dinheiro. A MG Modas é parceira do canal há muito tempo. É uma loja que eu super recomendo e indico. Tá precisando? Corre aqui que com certeza vocês vão encontrar o look aí que vocês precisam. Vai conseguir revender. Vai ganhar dinheiro e as clientes de vocês vão ficar satisfeitas e voltar mais vezes. Combinado? Deixa aí o gostei. Manda pra todo mundo. Se inscreve no canal e vai lá no Instagram. Que a MG Modas tá sempre postando uma novidade pra vocês. Tem a modelo, a foto lá pra vocês. E tem preço também no Instagram, tá bom? Esperamos vocês aqui na MG Modas.